Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Eu vejo a vida mais clara e farta E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos lá Na ta 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 Obrigada.